O que é o programa Debate Brasil? O que é o programa Debate Brasil? É cheia de notícias sobre informática, mas não chegamos bem a ter noção do que significa o conjunto da informática na economia brasileira. E o Benito acaba de dizer, antes de iniciar a gravação, que o Brasil é o quarto mercado de informática no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Quer dizer, o Brasil está na frente da Inglaterra, da França, da Itália, da Europa inteira, da Rússia. Como você dimensionaria esse mercado brasileiro de informática? Olha, Augusto, eu acho que a gente tem que olhar essa questão pelo ponto de vista de uma política pública que se desenvolveu no Brasil de inclusão social. Eu acho que, provavelmente, há vários méritos atribuídos ao governo Lula e, em continuação, o governo da presidenta Dilma, ou seja, esses 10 anos do PT, se assim que podemos colocar. E, sem dúvida alguma, é que se você teve um grande avanço, ele está muito focado nos mecanismos de inclusão social que você desenvolveu. E essa inclusão social tem duas vertentes. Uma no uso do computador e, principalmente, da internet. E, o segundo, na difusão da telefonia. Que, no fundo, hoje, elas tendem a se juntar. Ou seja, a convergência digital e a mobilidade é uma realidade que está presente nas nossas vidas. É um universo só, né? O telefone, a televisão, esses telefones modernos aí, smartphone e tal. É, ele tende a ser um pacote único. Até porque, comercialmente, os grandes players estão partindo para comercializar em conjunto. Então, você tem, de um lado, os fabricantes de computador e de telefones, que estão na sua... Enfim, são os fabricantes de hardware. Carpa. Estão separados. As brigas dele entre São Paulo e Manaus, né? Não entram no resto. Pois é. Quem paga o quê, essa coisa toda. Mas, quem está entrando, realmente, no mercado e tomando cada vez mais posições, são as telecoms. Você, hoje em dia, tem avanços extremamente significativos nos pacotes em que te mistura telefoninha, TV a cabo, telefone fixo, transmissão via internet, acesso à internet, muitos casos até ilimitados. Então, o produto, ou seja, o produto comercial que começou a ser desenvolvido, é um produto comercial que tende, cada vez mais, a tornar isto transparente. Nós conversamos um pouco sobre o grande papel que teve o telefone pré-pago. Ah, sim. Que foi um grande instrumento. O Brasil tem mais celulares do que habitantes, né? Exatamente. Hoje em dia, pontos telefônicos, vamos dizer, em linhas fixas e telefones celulares, você tem 1,53 por habitante. Ou seja, total, né? É claro que muita gente não tem nenhum e muitos... E entra em pressa, entra tudo no meio do negócio. É apenas uma estatística, mas dá uma dimensão desse tipo de mercado, que isso realmente é uma coisa extremamente significativa. Você vê que no mercado, no mundo, esta relação, mesmo contando os países mais desenvolvidos, esta relação é 1,08. Quer dizer, o Brasil tem mais telefone do que os outros países? Não, do que na média do mundo, né? Não mais do que os Estados Unidos, não mais do que a China, o Japão, etc. O Brasil tem 70,90, 20 anos e a China tem 1 bilhão? Não, estamos dizendo até proporcionalmente, em termos de equipamento. Agora, eu diria que realmente nós tivemos um grande avanço em alguns momentos. Não sei se você lembra, alguns anos atrás, se lançou um programa ainda, uns 6 anos atrás aproximadamente, que era o tal do computador para todos. Você deve lembrar isto. O computador para todos nunca saiu do papel, porque era um projeto do cientista do MIT, Negromonte, que tinha um computador de 50 dólares e que ele queria fabricar aqui no Brasil. E o governo brasileiro, pelo menos em termos de marketing, comprou essa ideia. E era o tal do computador para todos. O computador para todos forçou, de cara, uma redução de 50% do preço dos computadores. Porque os fabricantes se assustaram com a perspectiva de que entrassem computadores extremamente baratos no mercado. Como havia acontecido na Índia, por exemplo, a Índia trabalha com computadores muito baratos. Se aqui nós achamos barato um computador de 150 dólares... Eles lá, parece que desenvolveram uma tecnologia, porque a Índia tem uns 300 idiomas e dialetos. Então tem esse problema linguístico. Mas conseguiram desenvolver, então, um computador barato. Não, 120 dólares, por exemplo. Então, eles estavam muito preocupados de que aqui acabasse o tal projeto do computador para todos, acabasse fazendo um dumping dentro do próprio mercado. Então, eles próprios fizeram o seu dumping, eles próprios baixaram os preços dos computadores. Logo depois, veio uma política fiscal de redução tributária, o que com isto, o valor dos computadores também foram desonerados em geral, ou seja, não pagam IPI, não pagam PIS com FII, não pagam uma série de tributos, contribuição social sobre o lucro. Enfim, criou toda uma estrutura que praticamente o computador, o único imposto que paga o ICM, muitos estados, esse ICM até reducido. Então, o computador ficou muito em conta, associado com uma política de governo de facilitar crédito. Então, a gente brincava antigamente que quando você tinha um computador na tua casa e você não queria mais, você dava o computador, sei lá, para a empregada que trabalhava na tua casa, ou para o faxineiro do prédio, para o porteiro, etc. Ou seja, a classe média alimentava a população C e D com computadores que ele trocava. Hoje em dia, se você oferecer um computador desse gênero, ele vai virar para você e vai te dizer, não, mas eu vou comprar na Caça Bahia, entendeu? Em 24 vezes. Sem juros. Sem juros. Vou pagar ali por esse computador 50 reais. Por menos eu tenho um computador novo. Para que eu vou querer um computador usado, seu, que já trocou, já está, enfim. Então, essas coisas mudaram muito os conceitos. Ou seja, as coisas mudaram de patamares e de referências. Essa grande revolução que você teve no mercado em geral, provocou uma difusão muito significativa de computadores, telefones, etc. Agora, o desafio que nós temos pela frente, eu acho que são agora diferentes. É um novo patamar de desafio. Por que eu acho que é um novo patamar de desafio? Porque nós partimos do princípio que todo mundo tem um computador e todo mundo tem um telefone. Vamos partir do pressuposto. Se não tem agora, vai ter daqui a 3, 4 anos. Isso é uma realidade. Qual é a previsão? Quando é que vai ter, todo brasileiro vai ter o computador ou o telefone? Em 2016. Daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos. Todos os brasileiros. É, vai ter um computador. Esse computador, dentro dessa família, você tem computador desktop, ou você vai ter um tablet, ou vai ter um, enfim, um computador mais portátil ou menos portátil. É, você, a quantidade. O smartphone é que tende a ter um crescimento mais limitado, porque ele é uma coisa um pouco mais complexa de utilizar, pela sua mini atualização. Não, é só preço. É que aquilo ali é mais complexo de você utilizar do que um tablet, por exemplo. Ah, sim. É, as teclinhas são pequenas, você, a navegação é um pouquinho mais complicada, ou seja, ele é menos amigável do que você tem. O computador clássico, seja o Dimeo, chama-se o Dimeo, ou o Laptop, hoje ele está presente em todo o nosso cotidiano. Você entra, assim, numa padaria, no subúrbio, uma padaria minúscula. O atendente lá na caixa, os caixas hoje, não sabem mais fazer troco. Eles vão lá no teclado do computador, já tem aquele aparelho que, pelo código de barra, joga o preço lá. Nos ônibus, as pessoas usam, é raro hoje, o passageiro que paga em dinheiro, usam aquele cartão, que, enfim, ele é um... Boedeiro. Um boedeiro eletrônico. Sim, mas ele faz parte de um sistema de informática. Quer dizer, onde é que o computador ainda não entrou no nosso cotidiano? É, é o seguinte, eu acho que, eu concordo com você, ele está sendo muito utilizado, muito, digamos assim, difundido, em aplicações deste gênero. Mas, estas são aplicações que, na sua grande maioria, são aplicações offline. Por exemplo, quando você paga o ônibus com o teu cartão, enfim, da companhia de ônibus, você está pagando aquilo, mas aquilo ali é apenas um cartão com chip, e dentro do chip você, quando os teus créditos acabam, naquele leitor vai aparecer uma mensagem dizendo que os teus créditos estão acabando, aí você vai ir aí sim a uma central, onde tem um computador, e você vai recarregar novamente, mas ele é offline. E o cartão, esse cartão dos bancos? Hoje todo mundo tem conta em banco e tem o cartão magnético. Ele faz parte do sistema de informática também? É, deixa eu te dizer o seguinte, há várias maneiras de você fazer isto. O que está se difundindo bastante, por exemplo, até nos táxis, é um pouco, claro, que o GPS é uma realidade, mas o GPS não depende da internet, o GPS depende de uma comunicação via satélite, e os sistemas, são sistemas proprietários que não têm nada a ver com a internet. É possível que algumas pessoas não saibam o que é o GPS, é aquele aparelhinho que tem um visor que indica o itinerário para chegar no ponto onde o passageiro quer. Exatamente, ele faz uma geolocalização, ou seja, ele trabalha com uma rede de satélite de baixa altura, e aí ele tem gravados os diversos roteiros por onde o veículo vai se deslocando. Então o veículo está se deslocando, ele está se comunicando com esse satélite de baixa altura, localiza ele, e você já tem armazenado os mapas para te dar as indicações. De vez em quando indica errado, mas funciona, funciona de alguma maneira. Agora, essas são aplicações que ainda não são aplicações de tempo real, como os cartões também, que estão sendo muito utilizados, tanto cartões de crédito como cartões de débito, são utilizados offline, ou seja, não são utilizados em tempo real. Na hora em que você dá teu cartão, ele não se comunica com uma central computarizada. Como você tem cartão com chip, o teu senha está no chip, você digita a tua senha e ele armazena aquela informação. Você pagou R$25, R$32, do táxi que você estava fazendo. As companhias de cartão de crédito bancam o risco de que eventualmente esse cartão seja roubado. Mas ser roubado junto com a senha é pouco provável. Eu vejo que os grandes esfalques hoje no mundo dos cartões de crédito ocorrem principalmente nas compras via internet. Por quê? Porque são compras na qual a senha, quando você fez a tua compra na internet de comércio eletrônico, você deu o número do cartão, a data de vencimento, o código de segurança, a senha, deu tudo. E aquilo ali muitas vezes é desviado, ou seja, é invadido em determinados sites, e isto é roubado e isto é clonado, quando você vai utilizar. Mas a clonagem em estabelecimentos comerciais hoje em dia caiu muito. Aquele famoso chupacabra que você tinha no passado, em que você passava o teu cartão e tinha um aparelhinho que copiava aquilo ali e teu cartão era difundido, entendeu? Isso não tem mais. E aí debitava no teu cartão contas que a quadrilha... Claro, usando aquele instrumento que chamavam de chupacabra, que ele simplesmente colava os dados do cartão e utilizava aquilo ali para poder passar em... Ou seja, clonavam o cartão, faziam um cartão com aqueles mesmos sinais, com aqueles mesmos códigos, e era copiado. No cartão com chip, isto aqui é bem mais complexo. Ou seja, copiar aquilo que está no chip já é uma coisa mais complicada, porque você deu uma senha, deu um negócio, etc. Então, esses tipos de aplicações que você usa em instrumentos que estariam no mundo virtual, num mundo que poderíamos chamar de real, que é aquele mundo off que você tem, por exemplo, dentro de um táxi, em que você paga com o teu cartão, mas não necessariamente está sendo editado só no final do dia, quando ele chega na sua central, ele pega o seu aparelhinho e descarrega aquele negócio. Como o ônibus. O ônibus chega e tem um aparelho que quando você entrega o ônibus na garagem de ônibus, ele é copiado daqueles dados que estão ali, de todos os débitos que foram feitos nos respectivos cartões dos passageiros, e aquilo ali é automaticamente num sistema de processamento. Aí sim, aí entra a internet, aí entra a vinculação de computadores, etc. Então, você está utilizando esses instrumentos que eu chamo de virtuais em um mundo mais real, mais concreto e mais barato. Isso o Brasil tem sido muito esperto. Se você lembra, a grande difusão do uso do telefone público, ele se fez com uma invenção brasileira. Com uma invenção brasileira. Foi o CPQD, o Centro de Pesquisa da Telebrás, em Campinas, que a gente desenvolveu aquele cartãozinho, que era um cartãozinho descartável e que funcionava por contato. O mundo inteiro trabalhava com chip, que era uma solução muito cara, porque o problema do chip é o custo do chip e o custo da colocação dentro do plástico. Você tem um plástico, ali dentro você tem que enfiar um chip. Aquilo ali não é, por isso simplesmente corta e cola, pega e cola ali dentro. Aquilo ali, qual é o problema que você tem? Que aquilo ali tem que ter determinadas medidas, determinado aquilo. Tem uma tecnologia de mecânica fina para você poder colocar aquilo funcionando. Senão, não vai ser lido aquele chip. O nosso cartãozinho tupiniquim não tinha nenhuma frescura dessa. Era baratíssimo. Era baratíssimo. Você pegava, usava e até o pessoal colecionava, né? Porque tinha figuras diferentes, tinha não sei o quê. Virou até objeto do colecionador. Isso foi uma grande invenção. Por isso que, inclusive, nós, enquanto muitos países do mundo evoluíram enormemente no uso de cartão com chip, nós começamos a utilizar chip de dois, três anos para cá. O teu cartão de crédito de três anos atrás não tinha chip. Era banda magnética. Hoje em dia, os cartões todos estão substituindo. Nós vamos ter que fazer um intervalo agora e eu já queria deixar sugerido o seguinte. Como é que no cotidiano das pessoas comuns a informática está ou nos ajudando ou nos patrulhando ou até nos prejudicando. Até já. Tchau. Alguma coisa está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com Benito Parê, presidente do Sindicato das Empresas de Informática no Estado do Rio de Janeiro, sobre a presença cada vez maior e mais universal dos produtos e serviços da informática no nosso cotidiano. O Benito lembrou há pouco uma invenção recente brasileira, mas já superada, que era o cartão para o telefone público, chamado, aqui no Rio de Janeiro, chamado Orelhão. Foi uma invenção brasileira, depois copiada por outros países. Os cartões, hoje praticamente todos os brasileiros têm que ter conta em banco, até porque há pagamentos que são feitos em banco. Então, todo mundo tem o cartão magnético do seu banco. O número de cartões de crédito, o cartão de crédito antigamente era só para pessoas de renda muito alta. Hoje se universalizou, o cartão de crédito está espalhado, mesmo pessoas de baixa renda, de salário baixo, podem ter cartão de crédito. Agora, tem gente que acha que todos esses mecanismos de informática acabam, vamos dizer, patrulhando a vida das pessoas e até prejudicando a vida das pessoas. Isso é verdade? É, eu acho que é um grande perigo. Eu acho que há vários tipos de perigo que hoje em dia nós temos na sociedade. Quando eu escuto, leio, que estão enchendo a cidade de câmara de televisão e que você está sendo vigiado e monitorando por todos os lados, eu fico pensando no grande irmão, né? Big Brother. Exatamente, que está sabendo onde que eu fui, o que eu fiz e tal. Quando você tem o teu telefone celular com GPS, você pode ser localizado em qualquer lugar, porque você está registrando por lugares onde você andou e você vai ter um registro, no momento que ele está conectado, ele está automaticamente conectado com o satélite e você tem um recorde dos lugares que você frequentou e por onde você andou, né? Ou seja, alguns, algumas maridos infiéis e mulheres infiéis, porque não? Vão ter que ter mais cuidado quando ele tem que desligar o celular, entendeu? Se não, vão ter problema na hora de ser localizado. Mas, fora brincadeira, realmente, a informática, eu acho que esse mundo digital, não vamos chamar de informática apenas, vamos chamar desse mundo digital que eu disse a prova, convergência e mobilidade, ele é um mundo que facilita e ao mesmo tempo nós temos que aprender a conviver com ele. Nós estamos hoje tentando discutir, por exemplo, há muito tempo nós discutimos dois assuntos, que foram, uma época foi o problema dos conteúdos na televisão, que era o famoso PL 29, que foi longamente discutido e que no final acabou virando lei, e pela qual, inclusive, as TVs comunitárias cada vez mantêm mais espaço, obrigatório até por lei. E, por outro lado, você tem agora o marco civil da internet. O que você discute no marco civil da internet? Dois aspectos que estão em discussão. Um é a tal da neutralidade da rede, ou seja, isto aqui é chinês para a maioria das pessoas. O que é neutralidade da rede? A rede tem posição? A rede pensa? Não. Eu posso manipular a rede para privilegiar você em detrimento a mim, ou a ela, ou a Kim Ford. Este que é o grande problema, a neutralidade da rede é dar igualdade de condições de uso da infraestrutura. Isso que se discute. Que as companhias de telefone, as telefônicas em geral, elas são contrárias, porque elas consideram que não pode ser tratado igual àquele usuário que baixa filmes na internet e daquele usuário que utiliza a internet simplesmente para se comunicar. Isso é um lado da questão. Do outro lado, é o problema do registro dos usuários da internet. Como usuário da internet, no teu computador, você tem um IP, que é um endereço, e isto está registrado em algum lugar. Há alguns que defendem a ideia que cada IP tem que ter um CPF associado, ou um CGC associado. Então, eu sei que aquele computador que está na tua casa, que está no escritório, de onde que ele é, que que ele fez, que que ele controlou. Então, esses dois aspectos, esse marco civil, ele trata de outros aspectos, mas esses dois pontos que são realmente complicados, conflitivos e tal. Ou seja, a favor e contra esse tipo de posições. O que nos preocupa, em geral, é que esses meios todos que você tem, eles podem ser muito favoráveis para uma melhor vida em sociedade, ou eles podem ser instrumentos de controle social, eu diria até, de ameaça à própria liberdade dos indivíduos de ir e vir, de pensar, etc. Então, esses avanços à tecnologia, eles, como diríamos, no vulgar, podem ser uma faca de dois legumes. ou seja, você pode estar facilitando, porque a tecnologia, os avanços à tecnologia são fantásticos, ou seja, cada vez a maior rapidez, maior possibilidade de armazenamento, maior mobilidade, etc. E, por outro lado, você tem a possibilidade de maior controle, de maior vigilância. Lembrando que nos Estados Unidos, depois dos atentados das Torres Gêmeas, que foram ocorrer em 2001, houve denúncias, por exemplo, que por esses instrumentos da tecnologia moderna, da tecnologia da informação, lá, as autoridades policiais do governo americano podiam descobrir até que livros as pessoas pegavam para ler nas bibliotecas. Então, de repente, um árabe estava lendo um determinado livro, disse, olha, esse aí é terrorista. Houve uma grande paranoia nos Estados Unidos que atingiu a mídia, a mídia, vamos dizer, se atemorizou. Com o Barack Obama, as coisas melhoraram, mas sinais daquela coisa de perigo foram muito denunciados na época, só que não chegaram muito aqui no Brasil. Até que ponto isso chegou nos Estados Unidos? Deixa eu te dizer o seguinte, é você ter um problema de raiz. A internet nasce nos Estados Unidos. No momento que a internet nasce com finalidades militares. Sim. Depois ela migra para finalidades acadêmicas e depois espalha no mundo. Mas, as nossas conexões internacionais, todas elas passam pelo território norte-americano. Há uma grande discussão, inclusive, no âmbito das Nações Unidas para você tornar esta transmissão inter-país por um instrumento que seja neutro, que não seja controlado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos juram que eles não controlam, mas muitos juram e eu estou mais favorável a esse segundo grupo, que eles sabem de tudo, o que transita internacionalmente. O que transita nacionalmente, o nosso problema é saber se as autoridades locais estão policiando ou não, porque também você tem toda uma série de controladores no meio do caminho que está sendo circulado. Mas, quando eu entro numa ligação, por exemplo, para um amigo em qualquer lugar fora do país, eu estou automaticamente passando pelos Estados Unidos. então, se eu quero me comunicar com um árabe, por exemplo, eu vou virar um suspeito, entendeu, de terrorista potencial da Al-Qaeda, né, isso é o que acaba acontecendo, porque eles têm controle, utilizam tecnologias, eu diria, tecnologias muito avançadas através de robots linguísticos em que eles fazem comparação de palavras e eles textos, falas, escritos, em que eles verificam que tem uma palavra que pode ser junta com outra, etc., enfim, tem uma série de modelos matemáticos muito avançados que eles avaliam e veem potenciais inimigos que você pode ter no contexto. Esta questão dos norte-americanos controlarem as comunicações mundiais é uma das grandes questões que estão em discussão no âmbito mundial das Nações Unidas, da União Internacional de Telecomunicações, isto tudo se discute porque, de fato, há uma pretensão de fugir disto. agora, o grande problema é que, para você poder proporcionar a conexão entre países, você tem que ter um modelo centralizado. Eu não posso ter um modelo descentralizado, senão, como é que eu vou me comunicar? Ou seja, imagina se você tivesse que ter comunicação com, vamos dizer, 150 países, digamos assim, que são os mais importantes que se comunicam entre si. como é que você vai ter comunicação entre eles se você não passar por um fronteador central, ou seja, por um lugar onde você diversifica as comunicações. entre outras maravilhas da tecnologia contemporânea, você pode, com o seu cartão de crédito pela internet, encomendar um livro na Amazon Books em Nova York, que te manda o livro pelo SEDEX, ou você paga com o cartão de crédito. Isso fica registrado que você comprou aquele livro. Obviamente, cuidado com o livro. Cuidado com o livro. Não pode ser livro pornográfico, não pode... Bem, brincadeira fora, realmente, é um problema. Ou seja, você vê aquilo que eu dizia, ou seja, os avanços, a tecnologia... A acumulação custo-benefício. Quer dizer, os benefícios são tão grandes que dá para superar as ameaças? Não, eu acho que a gente tem que superar as ameaças sem abrir mão do custo-benefício que te traz a comunicação entre nações, entre grupos, entre pessoas. Eu acho que nós temos que buscar um meio de neutralidade deste processo. Esta pressão, eu acho que tem que ser uma pressão mundial em que realmente crie um instrumento que torne este tipo de comunicação de fato neutra. Os avanços que a medicina, por exemplo, a pesquisa tem tido é fantástica e ela é decorrente exatamente da aceleração da comunicação. hoje em dia hoje em dia você tem os grupos de pesquisa que trabalham cooperadamente no mundo inteiro. Por que nós temos avançado tão rapidamente? Ou seja, todo dia de manhã você liga no rádio naqueles programas de saúde e você tem mais uma nova descoberta. Por quê? Porque tem milhares de grupos de pesquisa que estão trabalhando em conjunto, muitas vezes formados pelas nacionalidades mais diferentes e que estão avançando e que o que você avançou eu utilizo o que eu avancei você utiliza o que o outro utiliza. Então, este processo cooperado que a internet te permite é um grande avanço da tecnologia e que é para o bem. O problema que você tem é que se tudo isto está sendo controlado ele pode ser tudo isto copiado e tudo isto pode se tornar ameaça a segredos comerciais a patentes enfim é claro que se entrar num processo de paranoia a gente tem que ter um pé atrás em determinadas questões que podem acontecer ou seja eu acho que nós temos que trabalhar para que de fato tenhamos instrumentos que de alguma maneira neutralizem as eventuais ameaças que podem ter sobre a vida das pessoas das instituições das evoluções etc para que esse instrumento para o bem não se transforme num instrumento para o mal do ponto de vista do progresso dos benefícios que a tecnologia produziu já há estudos sobre o quanto os países estão enriquecendo o quanto as próprias pessoas estão melhorando o seu padrão de vida graças a esse instrumental eu não tenho esse número eu não vou mentir você vou dizer que enfim chutar qualquer número eu tenho a impressão que sim eu acho que talvez esta mensuração não tenha sido feita de forma muito efetiva os estudos que são feitos aqui são estudos que apenas determinam níveis de utilização características da utilização faixas de público que utiliza etc mas nós não temos essa mensuração temos números que são divulgados por exemplo sobre comércio eletrônico sobre quantas operações transações são feitas na internet tem algum tipo de controle pelo menos tenta-se fazer sobre os ataques cibernéticos que podem ter acontecido e tal mas todo mundo argumenta que o Brasil por exemplo não tem um plano de segurança que possa proteger as nossas nossos segredos entre aspas ou seja os arquivos aqueles que são principalmente mais estratégicos em termos de informações nacionais a nossa segurança cibernética ela é muito precária essa lei do marco civil mexe com isso? isso não 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 tem uma uma lei que foi feita sobre crime na internet mas é uma lei muito muito precipitada foi aquela aquela famosa lei Carolina Dickmann que foi feita por causa do roubo das imagens da atriz mas não houve realmente uma discussão mais profunda sobre como você dá maior segurança o sindicato faz uma vez por ano um levantamento nós fazemos aqui na avenida Rio Branco que é um lugar onde tem todo mundo tem computador não tem redes essas coisas todas e a gente o grau de redes abertas que nós chamamos que são as redes que não são criptografadas que qualquer um pode invadir a rede é muito significativo tem diminuído tem melhorado mas ainda tem muita rede aberta a rede aberta é aquela em que qualquer um pode vir de fora e invadir a rede e ter acesso aos seus arquivos enfim às suas coisas particulares que você não gostaria de colocar à disposição de qualquer um então essa questão da segurança é um grande desafio que nós temos pela frente que a segurança não pode se tornar uma limitação mas por outro lado nós não podemos simplesmente deixar de lado e achar que isso não nos afeta porque afeta vamos fazer mais um intervalo eu já deixaria a próxima pergunta houve uma época em que periodicamente surgiam pânicos vem aí um ataque cibernético em escala planetária não sei o que isso parece ser diminuído até já não sei o que Não seria melhor fazer menos esforço para alcançar seus objetivos? Não fique só, fique sócio de um sindicato. O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com Benito Parê, presidente do Sindicato das Empresas de Informática no Estado do Rio, sobre a presença cada vez maior da informática, das tecnologias da informação, na nossa vida econômica e até no cotidiano de cada um de nós. A pergunta que ficou no fim do último bloco foi, houve períodos em que de vez em quando surgisse o pânico. Era publicamente anunciado, dia tal vai ter um ataque pela internet e vão apagar arquivos, isso diminuiu? Não, isto aqui é boato, é muito boataria, porque você vê o seguinte, houve o grande pânico que se criou, foi a tal da mudança do século. Você lembra, muita gente ganhou muito dinheiro com isso, porque de fato muita gente saiu reprogramando coisas considerando que aquilo ali ia dar uma catástrofe. Você imaginava que os aviões poderiam cair, os bancos fecharam e tal. Nada disso ocorreu. Quem ganhou mais dinheiro com isso foram as empresas indianas, que se prepararam para refazer código de programação. Mas foi uma onda que não tinha uma sustentação real. É claro que havia necessidade de mudar determinados tipos de controle que você tinha em sistemas, etc. Mas você poderia conviver perfeitamente com a mudança da data. Já o novo sistema que se desenvolve hoje já leva em consideração que os séculos mudam, né? E que você não tem que ter mais esse tipo de preocupação. Mas isso que você chama de ataques, que são anunciados, na data tal vai ter um vírus que vai atacar e tal, Em algumas situações tem sido realidade. De vez em quando tem havido ataques de vírus que são propagados na internet e as pessoas são muito pouco cuidadosas. As pessoas recebem mensagens desconhecidas e abrem as mensagens. E aí você muitas vezes instala um robô na tua máquina. O que é um robô na tua máquina? É um programa que fica copiando os teus arquivos, os arquivos são transmitidos na hora que você se liga na internet, e aí eles copiam senha de banco, porque tem gente que tem senha de banco no computador, tem transações, tem até dados pessoais e tal. Tem que tomar cuidado, porque é a mesma coisa que você ter um livro aberto e que você, de repente, alguém pode pegar. Isso é delinquência profissional ou é brincadeira de mau gosto de amadores? Eu acho que você tem dos dois tipos. Você tem um hacker que se diverte invadindo, e aí são aqueles que entram em sites, principalmente eles invadem sites. Invadem sites e colocam mensagens obscenas, ou figuras, ou coisas desse gênero, para provar isso um pouco, é o pichador contemporâneo. O pichador antigamente, ele tentava subir no edifício mais alto que ele pudesse para pintar a sua marca naquele prédio. Era o pichador antigamente. O pichador moderno é um hacker que invade sites e bota suas mensagens ali no site. Isto aqui está no campo, digamos assim, da esportividade, se você quiser chamar. É muito desagradável entrar no teu site e você ter que remontar de todo. Dependendo do nível de agressão ao site, isso é caro. Mas você tem outro tipo de hacker, que é um hacker criminoso. É aquele que está entrando na tua máquina, e normalmente eles utilizam através desse tipo de mensagens não identificadas. E as pessoas pouco experientes abrem essas mensagens não identificadas e os vírus acabam entrando. O pior disso tudo é quando você tem, que hoje em dia é o mais perigoso que você tem, quando um e-mail de uma pessoa conhecida, ele é roubado, né, entre aspas, e começa a mandar mensagens para você, e você acha que eu conheço o Augusto, está me mandando uma mensagem, eu abro a mensagem dele. Só que na mensagem dele tem um vírus que está entrando na minha máquina. Isto tem acontecido com alguma frequência. Então, as pessoas têm que tomar extremo cuidado, principalmente em duas situações que acontecem na internet. Uma, quando você recebe um link. Abra esse link. Eu acho que você, todo mundo já foi notificado umas 50 mil vezes de títulos protestados, de banco que está te cobrando, enfim, de N coisas. E quando você recebe o link, se você desconfiar que a mensagem tem algum valor, se você passar o mouse em cima, se você olhar qual é o endereço que está naquele link, você vai ver que aquele endereço não tem absolutamente nada a ver com aquela mensagem que eu estou recebendo. Por exemplo, defensoria pública. Por hipótese, aquilo ali deveria estar escrito naquele site, deveria ser um e-mail para a defensoria pública. Uma coisa que não tem. Ou seja, eu não abro link nenhum. As pessoas, muitas vezes, se embalam e abrem. Usarem a logomarca de banco. Ah, sim, isso é muito comum. E a pessoa, você ter cliente do banco, acha que o banco está falando com ele. Banco nenhum fala com você. Não fala, não, eu sei. Porque eu recebi um negócio desse, aí fui à agência do meu banco e disse, olha aqui, eu não me lembro de ter dado o meu e-mail quando abri a conta, mas a conta tinha sido 10 anos antes. Aí a gerente, ela dizia assim, não abra. Isso é falso. Claro, não tem. Ninguém te manda. Receita Federal não manda e-mail. Tribunal Eleitoral não manda e-lei. Justiça não manda e-lei. Não tem serviço de proteção ao crédito não manda e-mail. Não tem nada disso. Isso é um tipo. Outro que tem, que acaba acontecendo com uma certa frequência, não são muitas vezes links que te mandam, mas são arquivos anexados. Então é muito comum, quando houve, por exemplo, esses negócios todos. Acontece, por exemplo, uma determinada atriz vir à fama e tirar umas fotografias em posições, digamos assim, menos visíveis. Um pouco nessa linha. O pessoal, esse aí começa a ser utilizado. Esse mecanismo, diz o seguinte, abra, em anexo, te manda, olha as fotografias da fulaninha de tal, na praia, desnuda, coisa e tal. Aquilo ali é fria. 99% para não dizer 100% é aquilo com vírus. Então o pessoal, assanhado, pega ali, abre o arquivo e instala um tremendo vírus na máquina dele. E aí vai limpar a máquina quando não destrói, porque tem vírus de todos os gêneros. Tem vírus que rouba, tem vírus que destrói informações, tem vírus que pura e simplesmente manda mensagem para outros para difundir determinadas questões. Então tem que tomar muito cuidado. Os teus endereços, os teus domínios, etc., tem que ser protegidos como você protege a tua casa. Você não abre, em princípio, a porta para qualquer um. Você tenta olhar quem é que está chegando. Entendeu? A mesma coisa que você tem que fazer no teu computador. Porque chegar é muito mais fácil do que chegar na tua casa. Entendeu? Então, este problema de segurança é uma ameaça real que tem sobre as pessoas. Só no computador e na internet, ou, por exemplo, tem perigo no telefone. Bom, o telefone... O celular, sim. O celular tem perigo. O telefone houve... Agora diminuiu uma onda de crimes. A pessoa recebia um telefonema. Do outro lado, fingia que era a filha ou a mãe. Então, eu fui sequestrada, não sei o quê, e tal. E a pessoa se assustava. Em geral, isso era em horas tardia ou de madrugada. Agora, a pessoa se assustava e ia num caixa automático, tirava dinheiro e isso diminuiu. No celular, qual é o perigo? No celular, eles estão começando, principalmente nos smartphones, que estão ligados na internet, estão usando o mesmo tipo de mecanismo que usa na internet. E, muitas vezes, eles usam mensagem SMS que manda para o seu celular, dizendo que você foi premiado, você já deve ter recebido. Mensagem SMS dizendo que você ganhou uma viagem à Lua. E tem gente que embarca. Ligue para esse número aqui, coisa e tal, você vai fazer. E aí, bom, eu nunca liguei. Não sei exatamente o que ocorre posteriormente, mas, possivelmente, vão te pedir teus dados para fazer o teu cadastro. Esse é um mecanismo um pouquinho mais tupiniquim, digamos assim, mais subdesenvolvido, mas que funciona. Porque eu mando uma mensagem para você dizendo que você ganhou direito a uma viagem, sei lá para onde, não sei o quê, e teleliga para o número tal. Esses números são números rotativos que o pessoal usa, ou seja, número frio. Então, você pega a informação com aquele número e, quando você liga, eles cadastram os teus dados. Então, me dá seu nome completo, seu CPF, seu endereço, referências de crédito, não sei o quê. Aí, colocaram a tua vida inteira ali e você está frito, entendeu? Então, esse tipo de coisa se usa muito no celular. Se usa também nos telefones convencional, mas eles têm utilizado mais isto no celular porque eles mandam mensagem em SMS. Porque, como muita gente tem telefones com a secretária em que grava o telefone que ligaram, fica mais arriscado para o camarada que vai querer dar o golpe e gravar o telefone. Quando ele tem mando em SMS, normalmente ele fica num número fictício que ele inventa e faz. Ou seja, o pessoal é criativo, né? O pessoal é criativo. Você tem que ser desconfiado de tudo aquilo que você desconhece. Da mesma maneira, insisto, que você não abre a porta para um desconhecido, você não abra o seu computador, o seu celular ou qualquer coisa, suas informações pessoais para qualquer um, porque isto é muito fácil. Bom, voltando ao lado bom das coisas, que progressos são previsíveis no desenvolvimento da indústria de informática nos próximos anos? Daqui a três anos nós vamos estar a nossa ação que cada brasileiro, em média, vai ter o seu próprio computador. Que outros progressos são previsíveis? Olha, eu acho que há três áreas que vão se desenvolver bastante e que vão ser muito importantes para a sociedade. Uma é a educação. Eu acho que hoje a utilização do mundo web, ou seja, do mundo internet, para a educação é uma realidade cada vez mais concreta, mais real, etc. A própria multiplicação de canais de televisão, como este programa que nós estamos fazendo, que provavelmente, algum tempo atrás, você não poderia fazer, porque você não teria um meio para divulgar, isto vai viabilizar muitas coisas. Principalmente se você usar o mecanismo de TV digital, que te permite interatividade. Plataformas em que você vai poder utilizar estes canais, não apenas para transmitir algo falado apenas, mas eu, por exemplo, poderia estar falando aqui e recebendo questionamentos do telespectador do outro lado, por ir simplesmente interagindo. Isso é uma realidade que nós vamos chegar lá. É muito rápido. Ou seja, a tecnologia está aí. É um problema do desenvolvimento dos aplicativos. Na área da educação em geral, reforço educacional nas áreas básicas de matemática, português, física, química, etc. Curso depois de graduação via internet, aulas não financiadas. Ou seja, esse é um mercado fantástico. Instrumentos que vão permitir ao professor em sala de aula dar um mercado que ele vai dar, etc. A outra área é a medicina. A telemedicina vai ser uma realidade. A gente está avançando cada vez mais. A ideia de você poder trocar, ter um cartão único. A gente fala há anos de ter um cartão único de saúde e que você tenha todo o seu histórico médico para que você não tenha que repetir tudo de novo. E que o médico que você vai possa saber quais são os seus antecedentes. Que você possa ter exames laboratoriais remotos. Que você possa ter até operações. Vira e mexe, aparece uma cirurgia em que vários cirurgiões do mundo participaram naquela cirurgia. Ou seja, a telemedicina e toda a gestão médica através do uso da internet é um grande avanço que vem pela frente. E o terceiro, eu acho que é a comunicação da sociedade com o Estado. Os serviços que o Estado oferece. Que hoje em dia são muito limitados. Hoje em dia você tem, sei lá, a marcação de matemática. Informações para uma cara, revisão do teu veículo, coisa e tal. São coisas muito primárias. Mas essas coisas podem evoluir bastante. Quem tem evoluído? Aí é preocupante, né? Porque está em cima de todos nós. São os instrumentos fiscais, das diversas mecanismos da máquina fiscal. Hoje em dia, seja não apenas o imposto da renda, mas você pode ter toda uma série de comunicações. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, você está implantando o chamado E-Social, que é uma unificação de todas as informações, de INSS, de FGTS, de admissão e demissão de empregados, etc. Num único cadastro, com uma única informação unificada. Você vai passar a ter uma informação unificada social. Então, essas coisas todas que estão acontecendo, que estão mais avançadas no mundo fiscal. Você falou o pequeno comerciante com um computador. Por quê? Porque ele é obrigado a ter uma emissão de cupom fiscal. Você tem que ter nota fiscal eletrônica. Você já não permite mais nota fiscal em papel. Então, na medida que essas coisas estão avançando, isso tudo está generalizando. A experiência, essa tecnologia adquirida, vai ser expandido para outras áreas do relacionamento humano. Eu ia fazer uma pergunta, mas estou sendo avisado que estamos chegando ao fim. Então, eu deixaria esses minutos finais para o seu critério. É um prazer estar aqui. Obrigado. A Associação de Engenheiros da Petrobras mora no nosso coração há muito tempo. É uma associação que defende realmente interesses nacionais de grande importância e com a qual nós temos muita afinidade, porque da mesma maneira que a IPT defende a engenharia nacional e o poderio que representa para a engenharia nacional o seu patrimônio petrolífico, energético, em geral, nós defendemos, no caso, a tecnologia de informação. Então, participando de um programa da IPT, é um prazer extraordinário. e eu espero ter contribuído, de alguma maneira, a poder informar. É isso tudo que está aí. Como falei para você, muitas coisas podem ser utilizadas para o bem e para o mal. Depende de como é que a sociedade se organiza e como é que a sociedade se defende para que esses mecanismos não se virem contra ela. Fora isso, foi um grande prazer estar aqui e, principalmente, reencontrar você depois de muitos anos que nós nos vimos. Muito obrigado. Este foi o programa Debate Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.